A festa que cê fez quando cê viu o Rodolfo entrando na casa pra mim é demais. Rapaz, aqui foi engraçado, né? Cê era muito fã dele, né? É, tô te falando, ué, muito. Rapaz, eu sabia, as músicas dele tudo acompanhava e cê era o Rodolfo a vida inteira. E aí eu já tinha visto, né, a Rafa tinha ido no anterior, aí beleza, cara. E eu nunca, cara, nunca sonhei que ele ia tá dentro da casa, nunca imaginei. Nunca, no rolê dos vídeos que era pra gravar, pra pedir, pra torcer. Eu fiz um pra ele. É, olha que zoada que eles aprontaram comigo. Eu fiz o do Rodolfo, sabe? Aí passou cinco minutos e eles voltaram e falaram, ó, faz outro. Eu falei, deu errado? Falou, não, não, a gente quer que cê faça outro, com outra pessoa também, pra gente ter material. Falei, tá. Aí eu peguei e fiz do Leonardo. Entrei na casa, quando eu vi ele, inclusive eu falei isso o programa inteiro. E sabendo que isso ia pro canal, ia pras redes. Então eu tinha certeza do que eu tinha falado, entendeu? Eu não ia inventar isso nunca. E aí de repente eu pego, tô lá, acabo de entrar, entra mais três pessoas, passa um pouco, o cara entra, véi. Eu falei, esse cara tá me fudendo, véi. Os caras devem ter visto que eu pedi lá. Tão colocando cada um que cê pediu pra torcer pra vocês, ligar, correndo. Me plantaram o cara vir pro programa, não tem lógica. Eu fiquei doido, eu falei, não tem lógica. É inexplicável, mas não dá pra... E eu rindo pra caramba, Zuma. É isso.